O Tente foi questionado durante um arranque sobre o novo time da Sentinels e mandou a real. Durante o último podcast do PledChat, eles avaliaram a estrela do Xande no time da Crew. A Zero Zero Nation anunciou seu time de Valorant, que conta até com um jogador que já disputou o Major de CSGO. Você quer ter aulas com grandes personalidades no cenário e evoluir ainda mais sua gameplay? E utilizar todo esse aprendizado adquirido em um campeonato super organizado e com live stream oficial? Tudo isso você encontra na Neverest. E mais, você não precisa ter um time, a plataforma encontra um time pra você que se encaixe na sua gameplay. Além disso, lá você também vai encontrar um guia completo com todos os pixels em todos os mapas pra você deixar seu sova, sua Viper, insano. E na Neverest você também vai ter aulas toda semana com um coach profissional ao vivo. Você vai ter um coach profissional acompanhando sua performance e os assinantes tem direito a análise de poves ilimitadas. E eu consegui um desconto ainda maior pra quem é inscrito aqui no canal. Usando o cupom SmukyMid você tem 15% de desconto. Fala galera, tudo bem com vocês? Desde que Sassi e Pancada foram anunciados na Sentinels, bastante se comenta sobre a barreira linguística que pode atrapalhar o time. Porém, o Pancada já apareceu falando inglês em um vídeo no canal da Sentinels recentemente. E também recentemente, o Tenz estava em live e o player perguntou a ele se ele se sentia bem com a Sentinels atualmente. E sobre a barreira linguística e ele respondeu ao jogador. Do you feel good about Sentinels right now? Yeah. Feel pretty good. That's cool. Because I know a ton of people are speculating a lot of things. You're actually the first person to ask me that. Really? Yeah. A ton of people are saying it's going to be difficult. Because, like, there's a language barrier, but is there, like, actually? No, I don't know, bro. Do they speak English like? Yeah. Oh, alright. Everyone is just freaking rumors, man. Pois é, parece que esse jogador estava com segundas intenções. E passou até a impressão que queria arrancar alguma coisa ruim do Tenz. Porém, o canandês deixou claro que está feliz com o elenco e que não acha que a barreira linguística irá atrapalhar. Deixe sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, antes da gente ir para a próxima notícia, peço que confiram se realmente estão inscritos aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então peço que confiram e também deixem aquele like nesse vídeo. É algo bem rápido para você, mas que ajuda demais o nosso trabalho. Recentemente, o Xande estreou pela Crew durante o Red Bull Homeground. E ele foi bastante elogiado pelos castas brasileiros. Ai, Xandeco, parabéns, viu? Parabéns pelo seu campeonato na Inglaterra, mano. Te elogiei aqui incansavelmente na live, velho. Tamo junto, irmão. Pois é, mas o Xande agradou também os castas gringos. Ele foi citado durante o último play chat que é um dos maiores podcasts sobre Valorant. Eu acho que o Xande jogou melhor do que eu pensava que ele jogava. Eu acho que o Xande é um equilíbrio para a nossa expectativa de eles ser um dos equipos mais difíceis aqui. Mas eu acho que o talento nesse roster também, eu quero dizer, vai levar um pouco de tempo para tentar voltar para o mesmo nível que vimos da Crew durante o ano. Mas o Xande, o Xande, o Xande foi muito bom. Ele jogou bem, por favor. Ele jogou bem. Eles também falaram sobre se a Crew iria conseguir se classificar para o Masters, já que a equipe participou de todos os Masters que teve até agora. Mas parece que eles não têm certeza se a equipe vai conseguir. Mas e aí, você tá botando fé nesse elenco da Crew? Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. A Zero Zero Nation anunciou recentemente sua line-up de Valorant que disputará o VCT pela equipe. O elenco é composto pelo Artzin, que disputou o último VCT pela Stars Horizon. O Xion, que estava na Liberty. Bartin, que inclusive já disputou o Major de CSGO, então traz bastante experiência. O Adverso, que jogava pela Leviathan. E o Prince, que estava na Los Grandes. O Colt será o Fame, ex-Gameledas Purple. E o Fonix, ex-Los Grandes. Pois é, um elenco bastante experiência da Zero Zero Nation. E eles terão vaga garantida no VCT. Pois a entrada da Zero Zero no Valorant é fruto de uma união com a Gameledas, que já tinha vaga. Mas e aí, o que você achou do elenco da Zero Zero? Já deixa aí nos comentários. Ah, e um recado rápido antes de encerrar o vídeo. Nós criamos um grupo no Telegram para o Smokey Media. Para trocar uma ideia com os inscritos e facilitar esse contato. E caso você queira participar do grupo, o link dele tá aparecendo aí na tela. Mas é isso rapaziada, deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixe também aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho